armadilha para pegar caça, animais, aqui eu tenho um entalho, aqui eu tenho uma manga, com nylon na ponta, você vai pegar aqui o gatilho, trava aqui, e caixa no entalho, só triscando, não empurra muito para dentro não, para que dispare com facilidade, deixa bem, armou, você vai pegar aqui a corda, vai botar a manga por dentro, armou, você faz um laço bem grande, viu pessoal, que eu estou fazendo um pequeno, que é demonstração, não esqueça de fazer um cercado, em volta, para que a caça não venha por trás e roube, e assim você já pega, viu pessoal, agora eu vou mostrar para você o desarma, a caça vai vir pela frente, quando ela vê a manga, ela está com muita fome, aí ela vai azucanhar, viu pessoal, com muita facilidade aqui, você teria que pegar uma caça, e assim podendo se manter vivo na floresta, em uma selva,